Olha só, e para tentar por fim as dificuldades do ensino remoto, os professores de escolas do Estado participam de um treinamento sobre ensino híbrido. A Secretaria de Estado de Educação segue com o planejamento para o retorno das aulas presenciais programadas para o dia 4 de outubro. Neste primeiro momento, a volta será na modalidade híbrida, isto é, aulas presenciais e via internet. Depois de ciclos formativos e de mentoria nas escolas, a pasta promove uma série de lives com especialistas locais e de fora do Estado para debater o sistema. O principal objetivo, enfatizou a diretora de ensino da Secretaria de Educação, é sanar as dificuldades que o ensino remoto apresentou e apresenta para os professores e alunos. Sabemos que, através do programa Escola em Casa, das aulas transmitidas pela TV, através do material impresso que foi fornecido pela Secretaria, pelas escolas, através das aulas transmitidas via rádio, TV aldeia, difusora e também a floresta lá em Cruzeiro do Sul e até mesmo da nossa plataforma Eduque, onde nós colocamos todo esse material disponibilizado para que tanto professores e alunos da rede possam acessar, pesquisar, assistir, ver quantas vezes forem necessárias. A plataforma Eduque também foi uma ferramenta que nós utilizamos nesse período para realizar as formações EAD. Professores, gestores, coordenadores de ensino e representantes dos núcleos dos municípios participam dessas lives. Na quarta-feira, a convidada foi Daniela Ribeiro, especialista em gestão municipal pela Universidade de Sergipe, a UFS. Ela destacou que o ensino remoto é uma realidade e que é necessário se adaptar aos novos tempos. Hoje a gente vive muito com os nossos alunos que são nativos digitais e a gente não tinha ainda essas habilidades, a gente não tinha construído. Muitas pessoas, muitos professores, a educação vem a passos muito lentos com relação ao desenvolvimento da tecnologia. E com a pandemia nós tivemos que criar essas habilidades, desenvolver essas habilidades. E os nossos nativos digitais, os nossos alunos, eles já têm essa habilidade desenvolvida. Então nós, como imigrantes, precisamos nos associar a eles e a gente está construindo essa educação, uma educação mais singular, uma educação que venha fazer sentido para esse aluno também. Por fim, apontou a importância da aprendizagem e da troca de experiência entre os atores da educação no país para superar os obstáculos inerentes ao ensino cada vez mais digital. A gente precisa rever, reconstruir esses ambientes educacionais. Então a gente precisa desenvolver habilidades, né? É o movimento de desenvolver habilidades que nós chamamos de 4C, que é a colaboração, a comunicação, a criatividade, a criticidade. Elas são definidas como alicerces, chaves para que a qualidade seja efetivada dentro das competências dos nossos alunos e dos professores também. Então não só professores, a gente não precisa desenvolver só nos alunos, nós também temos que desenvolver competências dentro dessa nova cultura digital.